Da mesma forma que os coreanos fazem coisas que eu acho muito estranho, eu também faço coisas que chocam os coreanos. Quer saber quais? Fica aí, espera o vídeo! Anyeonghaseyo! Então, no outro vídeo eu falei sobre as coisas das esquisitices coreanas que eu ainda não tinha me acostumado. Só que, parando pra pensar, eu também faço coisas que eles não estão acostumados e eles também acham estranho. E a primeira coisa dessas que eu acho é sair de cabelo molhado. No inverno aqui não faço isso mesmo, porque se você sair de cabelo molhado você congela. Mas no verão, primavera, ok, lavo a cabeça e saio. E eles acham isso muito estranho, porque eles não fazem isso de modo algum. Na academia tem secador de cabelo, na sauna tem secador de cabelo, porque eles não saem de cabelo molhado. Vou contar uma história pra vocês. Eu gosto de contar a história, né? Vocês já perceberam. A Marina uma vez foi convidada pra ir pro cinema com uma amiguinha. Aí ela tomou banho, lavou o cabelo, saiu. Chegou na casa da amiga pra encontrar pra ir pro cinema juntos, né? A mãe da amiguinha viu ela de cabelo molhado, pegou o secador, secou o cabelo dela todinho antes delas irem pro cinema. Daí vocês têm a noção que realmente sair de cabelo molhado pra eles é um absurdo. Outra coisa que eu faço, que eles também não estão acostumados, é sair com roupa de academia. A roupa de academia pra eles é só pra ir à academia. Não que eu saia pra passear de roupa de academia, não, não é isso. Mas assim, eu visto a minha roupa em casa e eu vou pra academia. Às vezes eu saio da academia, dou uma passadinha no mercado pra comprar alguma coisa antes de vir pra casa. E isso pra eles é muito estranho. Porque eles vão com roupa comum pra academia, chega lá, eles trocam de roupa. Inclusive tem até uniforme na academia. Se você não quiser levar sua roupa, você veste o uniforme que tem lá na academia. Faz a atividade e quando sai, eles tomam banho lá. Eles terminam a atividade física e vão pra sauna. Ficam na sauna lá, relaxando, depois tomam banho, vestem a roupa normal e vão pra casa. E eu não, pô, a academia é aqui embaixo do meu prédio. Aí eu visto a roupa de academia, vou pra academia, quando sai, vou fazer alguma coisa, eu volto pra casa e venho tomar banho em casa. A não ser quando eu quero fazer sauna, que aí sim eu levo as coisas pra tomar banho na academia. Mas você não vê ninguém de roupa de academia pela rua, só eu. Outra coisa que eu faço, que eles também acham estranho, é demonstrar afeto em público. Encontrou alguém? Beija, abraça. Eles não fazem isso. Como eu já falei aqui em outros vídeos, é só, abaixou a cabeça e pronto. E nós brasileiros, né, a gente gosta desse contato físico, estamos acostumados a isso, faz parte da nossa cultura. Mas eles não estão. Então, quando eu encontro assim, tenho amigos coreanos que já estão acostumados com o nosso jeito, eles sabem que é assim, que a gente cumprimenta, eles também me cumprimentam assim. Mas quando eu encontro essas pessoas perto de outros coreanos que não estão acostumados, eles acham muito estranho, ficam olhando, pensando, meu Deus, estão se abraçando, se beijando. Outra coisa que eu faço, que também choca os coreanos, é usar decote. Gente, eu não tô nem falando de decote indecente não. Essa blusinha aqui, por exemplo, tá vendo? Tem alguma coisa demais? Não tem nada demais, mas eles não usam. Coreana usaria assim, ó. Vou colocar a foto pra vocês verem. Viu? Elas não usam decote. Mas eu que fiz questão de gravar com essa blusa hoje, porque eu quero contar uma história. Vamos lá. E senta que lá vem a história. Uma vez eu fui no salão, eu e Marina, e eu fui exatamente como eu estou agora. Aí a menina fez meu cabelo e tudo, né? Fiz hidratação. Quando eu fui pagar, saí, ela foi e não se conteve e fez um comentário pra Marina. Nossa, sua mãe é muito sexy. Fiz por causa da minha blusa. Olha só. Eu acho que ela quis me chamar de periguete, mas ela foi meio educada, né? Falou que eu era muito sexy. Porque elas não usam, não usam. Se a blusa for de alcinha, se for um vestido de alcinha, com certeza elas vão colocar uma blusa por baixo. Agora, uma coisa engraçada é que elas usam shorts muito curtos. Saias muito curtas. Quase vendo lá, né? A calcinha. Mas decote não. Vai entender, né? Outra coisa que os estrangeiros fazem, que também chocam um pouco os coreanos, é usar a barriga de fora. Isso aí eu estou falando dos estrangeiros porque eu não faço, né gente? Já passei da idade, não tenho mais essa barriga pra usar a barriguinha de fora. Mas a Marina usa. A Marina usa, às vezes, uma blusinha mais curtinha e fica um pouquinho da barriga de fora. E eles também acham estranho. E aí, gostaram do vídeo? Se gostou, não esquece de dar aquele like. Compartilhar com os amigos, com o vizinho, com o cachorro, o periquito, o papagaio. Compartilha aí pra me ajudar na divulgação. Quem tá chegando agora, se gostou, não esquece de se inscrever aqui no canal. Beijo, até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.